Fala aí pessoal da WG Brasil, meu nome é Richard e hoje vai começar, vai fazer a estreia dos meus gameplays na WG Brasil. Hoje será um vídeo de Xbox 360, do jogo Call of Duty Black Ops Multiplayer. Vou jogar um Team Deathmatch na Summit e espero que vocês curtam o vídeo aí. Eu vou usar uma Famas, eu gosto muito de usar Famas pela sensibilidade de usar ela, ela é uma arma que se coloca bem, é o meu estilo de jogo, eu gosto de avançar e uso o seu nome, eu uso, nem ela eu gosto de usar o Dual Mag para carregar mais rápido. Bom, vou começar aqui, eu vou, como eu disse, eu vou atacar e ao mesmo tempo eu gosto, eu não, eu não, eu de certa forma, eu não aconselho a Camperagem, eu não, eu não gosto muito de Camperagem, mas às vezes eu tenho que fazer Camperagem para pegar um tiozinho, né, como um Insect Destroyer. Segue um Insect Destroyer, eu quero ter uma vida, então eu tenho que se transformar. Aí, cai aqui, ó. No início do jogo, eu já peguei dois, assim, e não morri. Dois barra zero. Vira aqui. O outro fugiu de mim, eu consegui pegar um tio, se ele não fugir, você vai pegar do bom tio. Aí, eu peguei, eu tava desprotegido aí, estava carregando e o cara foi lá e me matou. Esse foi o pior momento da minha partida. Joguei a bomba aqui pra ver se alguém, o cara me pegou na faca, eu não vi, eu tava muito distraído. Vamos aqui, vamos ver. Tem tiro ali, ó. Vou ver se eu pego alguém. Eu não sei se é conexão, conexão vermelha, aí vocês podem ver, mas eu consigo jogar, mesmo assim. É, é uma mentira esse kill que ele me deu. Que daí o granado? Aí, vamos ver. Bom, geralmente eu tô seguindo aqui o radar, né? Ó, gente, eu tô morrendo muito. Mas isso faz parte, gameplay ao vivo faz parte. Eu tô pensando, eu acho que eu vou começar a fazer pelo teacher, que o jogo já é gravado, então eu só comento. Aí, ó, mas mais é o lag, mas eu vou ficar. Na outra partida, o vídeo que eu vou fazer agora no dia 5 vai ficar melhor e eu vou jogar na sala de BR. Aí eu vou fazer muitos kills aí pra vocês. E aí, ó, quase eu fiz um double kill, mas o cara me pegou ali, então não deu pra fazer. É a cabecinha dele. Cheguei. Corre não. Peguei ele aí, ó. Consegui o Sky Flare. Uma boa, porque eu ganhei 100 pontinhos a mais. Olha aqui, ó. Mara que eu consiga pegar ele, a bomba vai pegar, então... Ó, o cara tá fugindo. Aí eu não deixei ele fugir. Aí o outro veio por trás. Três carinhas vêm por trás e me pegou. Não por trás. Ó, ele viu a bomba. Aí nesse momento a bomba não pega o inimigo. O inimigo chega a fazer quase uma chacina e mata dois caras seguidos, quase que ele mata o terceiro. O cara tá escondido lá, ó. Eu tô mirando. Aí, ó. A merda do lag não deixa que eu consiga matar o cara. Vou atrás aqui do meu amigo. Descudo, né? Cudo humano. Eu não fico pra porra nenhuma, porque eu não achei ninguém pra matar. O cara tava deitado lá. O campo é do lazarento. Aí, pessoal. Aí, quando eu tiver os mapas novos, escalation, eu vou fazer o gameplay. Também. Vou ver aqui. Vai pegar, vai pegar, vai pegar. Não pegou. Que bom. Vai pegar, vai pegar. Vai pegar, vai pegar. Acabou o jogo É isso aí galera Esse foi o gameplay que eu queria mostrar O gameplay de estreia É uma estreia Então tem erros Espero que vocês tenham gostado Clique para se inscrever No canal E a cada dia eu vou ver se eu consigo fazer vídeos Para vocês Fiquem com Deus e até a próxima Falou aí pessoal Fui E visitem canais parceiros Até mais Tchau 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 Tchau